Agora, menina, eu fiquei sabendo que a gente tem muita coisa em comum. Muita coisa mesmo. A gente participou de reality show, né? A gente encarou esse desafio. Você participou do The Voice em 2016. Eu participei do The Masked Singer. Como é que foi essa experiência de participar de reality? Você ficava muito nervosa? Porque cantar é o que a gente faz da vida. Mas quando tem essas coisas, né? Competição e tal, é um outro ambiente. Dá um nervosismo. Então, pra mim foi tudo muito novo, porque eu nunca tinha cantado em nenhum lugar. A não ser na igreja, em casa, com os amigos. Nunca tinha cantado em nada assim grande, sabe? Então, The Voice foi o começo de tudo mesmo, assim. Lá eu tava nervosa, eu tinha a primeira vez num palco grande, ainda pra artistas grandes me vendo, pro Brasil todo me vendo também. Então, foi tudo muito novo. Foi o início de onde eu falei. Agora eu vou apostar na música, que eu comecei a enxergar oportunidades. Antes eu só tinha o sonho. Comigo foi assim também. Eu só tinha o sonho e aí foi com um programa de televisão, um programa musical, foi aí que despertou todo o universo dentro de mim. A gente tem muito em comum. Acho que a gente tem tudo pra saber, sabe? Já tô sentindo aqui a conexão. Mas era só o tempo da gente se encontrar, irmã. Agora aconteceu. E assim, no The Voice você provou quão versátil você é, que não é só no pagode que você manda bem, porque você cantava de um tudo. E a gente tem um quadro aqui que é bom pra gente assim como você. Eu amo os quadros de TVZ, gente. Então, ó, agora a gente tem uma coisa assim. Quando eu chamo um quadro, tem uma vinheta, aí a gente faz uma pose no final da vinheta. Tá bom? Agora é a hora do nosso TVZ OQ. Deixa eu pegar teu brinco aqui, porque é a minha cara pinzada. Eu vi que o meu brinco caiu. E acabar com ele, pra não acabar com ele. Bota ele ali, bonitinho. O meu brinco caiu bem na hora que você tava falando, né? Bota ele ali, bonitinho, pra não acontecer um desastre com ele. Bom, gente, TVZ OQ, vocês já sabem como funciona, eu vou explicar aqui pra minha convidada. Vão ser quatro cartelinhas aqui no nosso telão. Cada cartelinha tem uma música bem karaokê, assim. Você gosta de karaokê? Você curte? Amo demais. Eu amo, menina. Aí aqui é um babado, tem nota. Ele sempre nota nota baixa de mim, eu não entendo isso até hoje. Eu ainda vou quebrar esse karaokê aqui. Mas o karaokê, o tradicional karaokê, você pode dar o seu melhor. Ele sempre vai dar uma nota baixa. Aí vem a pessoa que erra a música toda, né? Eu não entendo essa lógica. Alguém segue essa lógica aqui dessa produção e eu vou descobrir quem é, tá? Vou descobrir quem é. Bom, quem começa, vai? Eu vou começar. Você começa pra me encorajar. Isso, é, só pra você entender como funciona. Então eu vou escolher aqui o meu número. Ai, meu Deus. É que vem hoje, sério, eu adoro esse quadro, eu amo. Número quatro, vai. Número quatro, vai. O que é que vem pra mim, meu Deus? É de performer hoje, gente? Como que é? Ei! Ai, nossa. Ih, será que você levanta? Eu tô pensando aqui. Ó, o outro brinco caiu. Pega seu filho. Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Eu tô...